Oi, ai que papiros, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente tá reagindo ao primeiro comeback da Yena Que é ex-Azone, você deve conhecer ela E o debut dela foi com Ismael Que também tem rap aqui no canal, vai até na descrição do vídeo Então vamos lá, que é com a música Smartphone Vamos lá E play Vindo dela né gente, pelo debut já sabemos que vai ser um hino Nossa, que linda Referência do primeiro MV Que essa neve aí aparece Nossa, uma pegada bem rock Já o Huffrou Tem a mesma pegada de Smile Que é fofo, mas alegre Nossa, olha o refru Gostei Ai gente, ela sempre arrasa, ela nunca decepciona Ela tem uma pegada fofa dela Mas não é aquela exagerada, sabe Eu amo Tchau, tchau Tchau Gente que busca boa lá Gente que busca boa lá Ela não decepcionou Ela não decepcionou gente Meu Deus Arrasou O vocal tem uma pegada O vocal tem uma pegada E que é uma pegada E que é uma pegada Arrasou E que é uma pegada E que é uma pegada Ela é um... Não sei o que ela faz, porque eu amo esse conceito dela. Eu adorei ter uma pegada meio de rock, né? Que eu senti no início da música. Mas tá perfeito, gente. Eu não sei se é EP ou se é só o single. Mas se tiver mais música, eu tô animada, hein? Mas então foi isso o vídeo de hoje. Queda de se inscrever, de ser o seu like e minhas seguintes sociais. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.